Não façam isso com o Filipe não, por favor. Atenção, acabamos de receber esse vídeo da dona Fátima, mãe do Filipe desesperada. Assista o vídeo e entenda o que está acontecendo. Meu sonso é... Eu vim aqui pra dizer que eu tô muito triste. Eu fui lá nos comentários, tem gente me chamando de choquido, de pastel, fazendo bullying comigo. Filipe tá doente. Já faz dias que Filipe tá tendo febre. Acho que é uma febre emocional. Ele fica vendo os comentários de vocês. Os comentários da pessoa falando mal dele. Ele é uma criança especial, mas ele tem um coração bom. Dinossosso, nos ajude, Dinossosso. Nós vamos conseguir dar uma vida melhor a Filipe pra ver se essa discriminação diminui. Vejam o que mamãe tá pedindo a vocês para que Filipe não fique doente. Atenção. Atenção. Atenção.